Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho do canal Encarada, se você ainda não conhece o canal Encarada é só se inscrever no link que vai estar aqui na descrição, mas hoje eu estou aqui no lance para falar de UFC 225. O evento que acontece no dia 9 de junho em Chicago, nos Estados Unidos, vai colocar frente a frente o brasileiro Rafael dos Anjos e o atual inimigo número 1 do Brasil no UFC, que se chama Kobe Covington. O americano desde o ano passado, desde que ele enfrentou o Demi Amaya no UFC São Paulo, ele tem disparado diversas ofensas ao público brasileiro, já chegou a chamar os brasileiros de animais imundos, disse que ia aposentar o Demi Amaya, agora disse que vai aposentar o Rafael dos Anjos também, já arrumou confusão com o Fabrício Verdun, então o cara está realmente disposto a arrumar confusão com os brasileiros e vestiu essa capa aí, essa máscara de inimigo número 1 do Brasil. Talvez ele seja tipo um novo tio Sony. E a provocação é tanta que todo mundo já tinha ouvido que o Rafael dos Anjos enfrentaria o Kobe Covington no Brasil, essa luta era prevista para acontecer no UFC Rio, essa era a real intenção da organização. Mas diante de toda a provocação do americano contra os brasileiros, por questões de segurança, sabe-se lá o que vai acontecer com esse cara se ele botar o pé no Brasil depois de tanta besteira que ele está falando, por questões de segurança esse duelo vai acontecer agora em Chicago, nos Estados Unidos. Mas independente de onde a luta vai acontecer, seja em Chicago, no Brasil, na esquina ou no Japão, o importante é que o Rafael dos Anjos vai ter a chance aí de conquistar o título interino da categoria dos meio-médios. É isso mesmo, essa luta vale o título interino dos meio-médios. O campeão atual, o campeão absoluto é o Tyron Woodley, mas ele está rolando muito, está resolvendo umas cirurgias, algumas lesões. Então enquanto ele não volta ao octógono, a categoria vai se movimentar e o Rafael dos Anjos vai ter a chance aí de conquistar mais um título inédito. Para quem não se lembra, o Rafael dos Anjos foi o primeiro brasileiro da história a conquistar um título na divisão dos leves e ele pode se tornar o primeiro brasileiro na história agora a conquistar um título nos meio-médios. Essa é uma luta legítima entre tops da categoria dos meio-médios. O Kobe Covington vem numa fase muito boa também. Na última luta dele ele venceu o Demian Maia no UFC São Paulo. Foi uma boa apresentação. Mas convenhamos, o Rafael dos Anjos, pelo menos no papel, ele é muito melhor do que o Kobe Covington. O Covington tem o estilo de luta olímpica, ele gosta da luta agarrada, ele leva a luta para o chão, domina os rivais. E na luta agarrada o Rafael dos Anjos também é muito bom. E se falar na trocação, aí mesmo que o Rafael dos Anjos atropela. Se essa luta continuar na trocação, se ela se manter de pé, o Rafael dos Anjos vai atropelar. Prova que o Rafael dos Anjos está voando na trocação é que na última luta ele atropelou o Rob Loller. O Rob Loller é ex-campeão da categoria, é um cara duríssimo, é um monstro dentro do octógono. E o Rafael dos Anjos tirou para nada. Então o brasileiro tem tudo para mandar muito bem e conquistar esse cinturão. É claro, MMA tudo pode acontecer, o Covington merece respeito, pelo menos dentro do octógono. Mas se o brasileiro estiver com a cabeça no lugar, amigo, não tem para ninguém. Lembrando que o dos Anjos, é claro, aquele brasileiro raiz, já deu papo, já disse que vai bagunçar a cara do Kobe Covington. Está falando besteira demais dos brasileiros. Então é bom o americano ficar quietinho, ficar numa boa, porque cada palavra, cada ofensa, cada provocação que ele fizer, a vontade vai ser ainda maior do Rafael dos Anjos de atropelar e de dar uma surra no Kobe Covington para garantir esse título interino dos meios médios. Lembrando que essa luta acontece no UFC 225, dia 9 de junho, em Chicago, nos Estados Unidos. E no mesmo evento, vai ter também a disputa do título dos meios entre o Robert Wittaker, fazendo a revanche, com o Yoel Romero. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Eu volto na semana que vem aqui no Lance para falar mais uma vez sobre o melhor do mundo das lutas. Se você ainda não conhece o canal Acarada, é só clicar no link que está aqui na descrição. Informação e bom humor é lá no canal Acarada e eu volto na semana que vem. Hey!